Salve Beatfellas, salve para o Beatfellas Salve para o Beatfellas, salve Beatfellas I'm just a kid you heard about Beatbox Nacional Então vamos né senhoras e senhores Segunda batalha dessa semifinal E é isso, 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3, Beatbox Nacional Boa batalha pra nós irmão, tamo junto I'm trying to read what's in your mind And in your soul, but it's too high And when we meet you're in my arms Then I just hope your race stays in my mind Em, them, em, 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 em Say sim, em, em? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parabéns, Blis. Parabéns, Pelito. Na moral, mandaram muito, certo? Então, pra gente descobrir já o segundo classificado, certo? Que os dois já estão dentro da Liga do Beat, que deve acontecer provavelmente em maio, na segunda semana ali, 10, 11 e 12, certo? A gente vai comemorar o Dia das Mães juntos aí, todo mundo em família. Então, jurados, número 1 para o nosso humano Pelito, número 2 para o nosso humano Blis, certo? Então, jurados, em 3, 2, 1, votem por favor. Quem passa é o nosso humano Pelito, parabéns, Blis, parabéns, meu parceiro, parabéns, Blis. Tamo junto, irmão. Boa batalha. Não desanimar não, hein? A gente abraça. É nóis, abraço. Já tá na final, hein? Isso aí. Obrigado, irmão. Tamo junto. Sai ou fica aqui? Vai ter showcase, né? Então, saio. Exato. Daqui a pouco eu vou tirar a volta, tá? Bele, vou pegar a água lá. Valeu. Perfeito, maravilha. Tchau.